Hoje eu defini que eu quero a sua posição Me diz por favor se é sim ou não Esse lance de ficar já tá ficando chato Chato A gente sai na hora, fica beijando e abraça Mas no dia seguinte você sempre desfaça Me doquei que seu silêncio já me expandeu Ai, 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 já percebi Que não quero meu amor Já percebi Que não quero meu calor Já percebi que tudo foi só uma ilusão Ai, 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 já percebi Que não quero meu amor Já percebi Que não quero meu calor Já percebi que tudo foi só uma ilusão E não tá fácil não Aô, paixão Simbora com Tiago e Daniel A gente sai na hora, fica beijando e abraça Mas no dia seguinte você sempre desfaça Me doquei que seu silêncio já me expandeu Ai, 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 já percebi Que não quero meu amor Já percebi Que não quero meu calor Já percebi Que tudo foi só uma ilusão Ai, 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 já percebi Que não quero meu amor Já percebi Que não quero meu calor Já percebi Já percebi Que tudo foi só uma ilusão E não tá fácil Já percebi Que não quero meu amor Já percebi Que não quero meu calor Já percebi Que tudo foi só uma ilusão Ai, 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 ai Já percebi que não quero o meu amor, já percebi que não quero o meu calor E não tá fácil não Já percebi que tudo foi só uma ilusão, não tá fácil não Já percebi que tudo foi só uma ilusão, não tá fácil não